Olá meus amores, a Renatinha hoje está aqui altamente online, falando direto do sexto Firefight, que está saindo fogo, é isso mesmo. Renatinha está aqui com o Wallaf, é isso mesmo, leal, ele foi bem leal na luta dele mesmo. Renatinha, da equipe, desses caras aqui, Venute, está aqui os caras que assinam o bagulho, o trampo. Renatinha, por que o Wallaf venceu esse combate? Define para mim, é como se nós pegássemos esse atleta, partisse em mil pedacinhos e colocasse no funil e teria que definir numa palavra. Veloz. O cara é uma Ferrari e quem vai falar disso comigo é ele. Tudo bem, Wallaf? Tudo bem, sim. Wallaf, conta aqui para a Renatinha. Veloz assim, do começo ao fim, sabai, sabai, cara, como é que foi tudo isso? Por que tanta velocidade? Como é que você faz para manter esse gás, cara? O treino é meio pesado, a gente tenta treinar certinho, foco, o tempo inteiro. O pessoal também ajuda a gente bastante, dá muito treinamento de velocidade, aproveitar o embarque já é bem veloz, eles ajudam bastante, focam mais nesse princípio. Nos seus treinos, nos seus bastidores, você se mostra assim, veloz? Ou por efeito de adrenalina, hoje, está lutando, aconteceu e você ficou veloz? Não, já todo treino meu, ele é pegado, ele é veloz, tem que ser veloz, porque a gente tem que filmar aquilo que a gente tem fé. O rapaz do seu treinador é o Ayrton Senna e o Piquet, porque os caras tem que dar conta de as Ferraris. É, o cara é fé. Por ser sua primeira luta, conta aqui para a Renatinha, um pouco do seu psicológico. Você sentiu que você estava ganhando, cara, ou não? Fiquei calmo o tempo inteiro, não me senti afobado, sempre sossegado, não tinha preocupação nenhuma, já vim com a cabeça no lugar, preparado para vencer. Meu foco é vencer e continuar sempre avançando. Uma pergunta, tem muita galerinha que está entrando agora no Muay Thai, está assistindo a gente, tem vontade de lutar, mas tem um medinho, um receio. Quando vai ser o combate mesmo, quando você entra com a mão e tudo, é diferente dos treinos, até porque é a questão da emoção. Você já vai para ganhar mesmo, é diferente, é um contato diferente, é disso que a Renatinha quer saber. É um pouco diferente, você tem que, por conta que o treino, você está apegado, mas você ainda não consegue dar seu máximo, porque não tem aquela adrenalina. Agora, na hora do evento, você sobe lá em cima do ringue e já dá essa boa adrenalina diferente. Ajoelhou, tem que rezar, bebê. Ajoelhou, tem que rezar. Se a Renatinha te desse uma mesa de champanhe, de comemoração, me fala três pessoas que você convidaria para sentar hoje nessa mesinha com você, para comemorar essa vitória. Venute, meu treinador, um irmão meu, um irmão de criação e uma certa mãe, que ela não é minha mãe de sangue, mas é uma mãezona para mim. É tão mãezona, que a Renatinha falou três lugares e você apertou ela e mais um, hein? Olha o moral dela. Ah, eu sempre tenho. Tudo bem, Venute? Olá, Renatinha, tudo jóia aí, pessoal do canal? Olá, Renatinha. Venutinho, conta aqui para a Renatinha, cara. Estava um pouco sumidinha aí do cenário, conta aí. Só estava treinando, né, cara? É, a gente deu uma afastada, estava com os projetos pessoais, com os objetivos pessoais, porém, nos bastidores a gente vem treinando forte, sempre preparado para as guerras. Enquanto a TV Nútia entra no ringue, o show está garantido, a gente entra para entregar tudo, entra para deixar o coração, a alma. E vamos combinar, a Black Tyler é fogo, hein, cara? É. Essa torcida aqui, ela cega você, ela ensurdece vocês, cara. Ah, a galera, ainda mais sim, é incrível, pô, mais sim, é incrível, uma equipe grandiosa no estado de Goiás. A gente já teve oportunidade de lutar outras vezes e é sempre o máximo lutar com eles. Olha só, a sua contribuição nos bastidores desse atleta. Deixa a Renatinha te ouvir um pouquinho, vai. Chega para cá. É, nos treinos, né, o Alip é um cara muito novo, muito rápido. É, treinar com ele é muito bom. Bom, tipo, chega a ser até difícil, né? Primeira luta dele, é a primeira de muitas. Tem sua assinatura também? Um pouco. Meus queridos, sabadou, e você ganhou. Cadê aquele grito bem forte? Fala no nome da equipe de vocês, no canal do YouTube da Renatinha Online. Um, dois e fui! Team Nútia! Fui, meus amores!